Eu acho que foi ali pra cima, hein? Ah, não, tá ali, ó, já vi, já. Olha o tanto, olha o enxame, cara. Olha o enxame. Eu acho que eles viram... Hã? O que é aquilo ali? Adulto, né? Tem um rex VVA atrás da gente. Olha, tá mordendo? Também sei morder, ó. Ó, ó, também sei morder, ó. Também sei gritar, ó. Ele tá achando que a gente quer... Ele tá achando que a gente quer caçar ele? Uhum. Ei, ei, cara doido. Ei, você é louco, sai fora. Ah, sabe, não. Tem casal de giga logado, né? Tem casal de giga logado? Não sei não, a gente tá olhando. Fica de olho aí rapidão. De repente aparece três acas atrás da gente, tá ligado? É, é... E nós brincando aqui no meio do campo aberto, tá ligado? Mano, olha o tamanho do requezinho bebê, velho. Nossa, Juve, ele é muito pequeno, cara. Você deve ter feito agora, gente. Ah, não vou matar não, tadinho, cara. Não, não, não. Peraí, cadê o giga? Não, não, não. Vamos lá. Peraí, não, cadê esse? Cadê esse lado aqui? Hã? Cadê esse lado aqui, velho? Eu ia correr. Eles não... Você viu pra onde que eles foram? Não, não vi. Ah, e você fala pra ele vir pra esse lado. Você não viu nem pra onde que eles foram. Vocês estão muito expostos. Mete o pé daí. Se for um giga, vocês não... Vocês só... Se for um giga, só vocês conseguem matar. Não, não, é um casal. Vamos lá, vamos subir ele pra cascada, gente. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, tô vendo eles lá, ó. Olha lá, ó. Ah, eu corre... Hã? Ai, ele correu. Quem correu? Eu digo que ele correu. Giga correndo? Cadê o Giga correndo? Aquele é o Giga correndo atrás da gente? Aham. Desistiu. Não, ele tá aqui, ó. Desistiu o caramba. Olha ele, ó. Ali, ele ali, ó. Tá no bote ainda, ó. Não, tá, não. Não, não. O que você acha que a gente dá uma corridinha? Ué? Eu não quero ficar muito perto não, tá ligado? Raio silver! O que você acha que a gente tá com o Giga, tá correndo? Hã? O que você acha que a gente tá com o Giga, tá correndo? Aí. Ah, tá de zoeira, né? Deitar um pouquinho, recuperar a estarinha. Caramba, ó o Giga ali, ó. Caramba, ó o Giga ali. O que você acha que a gente tá com o Giga ali? O que você acha que a gente tá com o Giga ali? É mais que o Giga ali, né? Na hora que eu deitei, eu só vi o Giga branco vindo. Põe distância entre vocês. É isso que a gente tá fazendo. Já é uma hora da tarde, tá escuro. Olha o Giga. Olha o Diaboli lá. Eu vi. Olha o Zizão. Parece que tem carcaça ali. Parece que tem o Zuzão, né? Olha o Zuzão. Olha, tem medo do Zuzão. Boa! 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 Está de boa aí, tio Meu Deus Ele errou Ele errou Você está vivo? Ele errou a mordida Meu Deus, na hora que eu olhei eu só vi o bicho com a boca aberta Ele errou a mordida Nossa Vi, foi muito rápido Ele errou a mordida Ele errou a mordida Ele errou a mordida Mano, ele veio e sei que é Mano, como é que nós não vimos esse bicho? Ele está vindo ainda Mano, eles estão vindo ainda Ele errou a mordida Ele errou a mordida Ele está em cima de mim E a estamina, como é que está? É, a mordida é metade Hã? Metade Estou vendo eles Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Está com um outro Vamos dar uma volta para baixo Não, não, eles estão aí embaixo Você está louco? Não, eles estão subindo Para onde você está indo? Vem para cá Eles estão em cima da montanha Você está vendo eles aí? Aham, eles estão subindo a montanha Eles te viram? Nada me viu Hã? Nada me viu Mano, o que é aquilo ali? Você viu? Não vi Hã? Não, eu não vi Não viu? Não vi Não vi O bicho entrou nessa árvore aqui Aqui que era? Era um... Era um... Era um... Era um... Um... Sei lá Ali foi Aquilo ali que passou Foi aquele menorzinho ali, aquele marrãozinho, ó Foi aquele cara O que é um... Foi aquele cara que passou 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 Morde eles Morde eles Morde eles Fica com o cara Cara, são 3 acros Véelho Caramba Você tá morto, né? Não, não, você tá lá. Corre, mano! Vai, irmão! Mano, eu tô travado no quê, velho? No Gasparzinho? Não, eu vou pra porra. Hã? Isso que ela tem. O que ele tá? O que? Mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele, mata ele, mata ele. Não, não, não. Fih, são duas, velho. Vai, tá? O que você matou? Morreu. Sai da carcaça, sai da carcaça. Sai da carcaça. Eu vou matar outro jeito. Carai, velho, que sorte que nós deu, irmão! Tô com quantos? 1.25. Mano, os caras aparecem atrás da gente do nada, velho! Do nada, velho! Mas você tá ligado que quando aquela carcaça ele acabar... ... 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 Será que eles vão ver ameaçar a gente ou eles vão atrás dos arcos? Os arcos não viram eles. E acho que já que eles viram os arcos. Certeza, lá os arcos voltando lá, ó. Voltaram o bote. Eita, porra! Eita, porra! Vai lá, arco! Treta com eles agora. Ih, mandou quatro, saiu? Ah, bando de bunda mole. Recupera pra cegar mesmo. Que cor bosta que o Vito fez. Ele fez uma cor de vômito de neném, né? Uhum, o Vito fez. Que cor bosta que o Vito fez. Que cor bosta que o Vito fez. Arco. Ok.